A memória esportiva de Santa Catarina está com Márcio Carlson, um dos grandes tenistas do Brasil. Natural de Santa Catarina, Florianópolis. Márcio, conta pra gente como foi que você iniciou a carreira, tu descobriu o tênis? Bom, comecei em 1982, com 7 anos mais ou menos. A minha mãe jogava já tênis. E aí o meu pai também começou a jogar junto com a minha mãe e eu como filho pequeno já vinha acompanhando no clube, nos jogos finais de semana. E aí eu comecei a pegar gosto, como todo mundo. Começava a jogar um tênis com o meu pai, batia um paredão, ia pra casa, jogava de novo. Aí comecei a fazer aula também duas vezes por semana. E logo já comecei a buscar uma competição, porque eu sempre gostei de competição. E na primeira competição que eu tive, eu nunca me esqueço que eu fui jogar um torneio na cidade e perdi feio, feio, feio. Mas mesmo assim eu nunca me desanimou, né, ter perdido assim. E logo depois eu comecei a jogar algumas competições, já comecei... Você tinha quantos anos aí nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, eu tinha 8 anos mais ou menos. E foi aqui mesmo, foi lá na Astel. E aí eu retornei, comecei a jogar de novo algumas competições dentro do clube, comecei um pouquinho melhor, tudo. E já com 10 anos eu me tornei campeão estadual. Sem muita perspectiva de ganhar o torneio estadual do ano. Com 10 anos eu já acabei ganhando. E aí as coisas começaram a caminhar cada vez mais, né. Comecei a jogar os torneios nacionais também. Comecei a pegar mais experiência. Comecei a jogar os torneios até nível internacional com 14 anos também. Me tornei aí 6 vezes campeão estadual consecutivo. Depois me tornei campeão nacional também juvenil, simples e dupla. E no final do juvenil, já com uma amizade muito boa, muito forte também junto com o Guga, nós acabamos nos tornando campeões mundiais em 93 sul-americanos e mundiais também. E nos tornando a dupla número 1 do mundo juvenil. E foi em que ano, mais ou menos, esse título? Isso aí foi em 1993. Nós ganhamos em Assunção da Argentina na final do campeonato sul-americano, que já era uma potência. Tinha o número 1 do mundo juvenil na época também. E no final do ano, nós fomos campeões do Sunshine Cup nos Estados Unidos, que é mais ou menos como a Copa Davis que existe hoje, só que no modelo juvenil. Então, foi uma experiência fantástica. O tênis só me trouxe coisas boas até hoje, né. E até hoje eu realmente compartilho com meus amigos, com a minha família, com as minhas filhas, o quão importante é o esporte na minha vida. E como foi que começou a sua carreira mais profissional? No momento que você disse, vem agora, vou seguir realmente carreira profissional. E conta pra gente também essa experiência de representar o Brasil na Copa Davis. Como é que foi isso? É um momento bem que eu comento com meus alunos, meus atletas até hoje, né. Um momento bem delicado essa transição do juvenil profissional. Na verdade, tem muita coisa acontecendo na nossa frente. Vamos estudar, vamos jogar os torneios ou não. E pra mim foi um pouco difícil, né. Confesso que não sabia muito bem o que eu ia fazer naquele momento. Eu tinha recebido alguns convites de universidade dos Estados Unidos pra poder jogar pela universidade e estudar lá também. Tinha recebido alguns convites pra poder morar na Europa, né. E até fui com 16 anos, fiquei um ano em Portugal também. Mas só que o tênis estava muito envolvido na minha vida, né. Eu sempre pensei realmente em viver do tênis e me tornar profissional. E fui de cabeça. Logo, já com 17, 18 anos, eu com 16 anos já fiz o meu primeiro ponto na ATP. Naquela época, um das pessoas que mais cedo conseguiu fazer ponto na ATP jogando o mesmo torneio sem convite. E aí foi embalando. Tive algumas vitórias muito expressivas, né, no circuito da ATP, que foi contra o Jim Currie nos Estados Unidos na época, que foi um ex-número um do mundo, renomado, contra o Schalke também, holandês, em Monte Carlo. Acabei representando o Brasil em dois jogos pan-americanos, em Mar del Plata e em Santo Domingo também. Em Mar del Plata em 2005, em Santo Domingo, desculpa, Mar del Plata em 95 e Santo Domingo em 2003. Esse é o meu último torneio como profissional. Também acabei representando o Brasil na Copa Davis, né, que foi uma experiência fantástica pra mim. Um modelo de competição diferente do que a gente está acostumado a jogar no circuito, já que é uma competição por equipe, então na época jogava eu, o Guga, a Meligenia, o Sins. Então foi fantástico pra mim, foi uma experiência realmente que não tem como esquecer. Quais foram os anos que você... Eu joguei em 95, joguei em 98 e 99. Logo depois eu tive uma cirurgia também no joelho, que eu tive que abandonar o tênis por nove meses e depois retornar também. E logo que eu parei de jogar, eu também fui técnico de alguns tênis profissionais, né, que chegaram entre os 100 melhores do mundo, então viajei bastante como técnico também. E também fui técnico da Fed Cup, que é a versão feminina da Copa Davis aqui no Brasil, onde nós disputamos as competições no Canadá. Então o tênis realmente foi um aliado muito forte na questão de educação, pra mim na questão de amizade, de conhecimento, de cultura, de línguas, onde eu consegui aprender a falar alguns idiomas por causa das minhas viagens. Foi também um momento de me conhecer um pouco mais, até porque eu sempre ficava aí nove meses por ano viajando, e a maior parte desse tempo foi viajando sozinho. Então, sábado, domingo, quando todos os amigos estavam aqui, família reunidos, em datas importantes eu estava, de repente, na Austrália, estava, de repente, na Europa, estava na Oceania, Tóquio, jogando os torneios. Então foi uma experiência que eu aconselho a todos que tenham essa oportunidade de poder realmente fazer da melhor forma possível.